O provador do desligamento da Polícia Militar de Pico d'Agua, convido o Sargento Lopes. Pela organização de aqui é o primeiro sorvete aqui. Pra quem não sabe, eu sou o nome de Amargo, uma referência para a nossa educação de família. E muito obrigado pra não falar isso. Pra família, eu sou o Nascido. É meu reconhecimento pela qualidade da pessoa dona, pelo funcionário público que foi, e tive a oportunidade de viver e vivenciar com todos os eventos que eram causados na nossa comunidade. Uma competência que eles não tinham. É o Nascido. Esse cidadão que faz muita falta pra nós hoje. Cumprimento.